A foi em competição, Copa FFTL termina, se continua a queda da taça 12 de novembro. Assunto, né? Ator Rússi, diretor, verificação, Liga Futebol Timor-Leste. Orgão Liga Futebol Timor-Leste, halo, onencontro, governo, Lirússi, Secretaria Estado, Juventude e Nodesporto, com a baalocação no orçamento, rode, realize a competição, taça 12 de novembro, Badala Lima e Atina, né? Diretor, verificação, no licença, LFTL, José de Carvalho, quarta-feira, né? E a Sanana Sport Center, afirma que a preparação, para a realização, joga taça 12 de novembro, reuniu a Rússi, preparado, oná. Comissão organizadora, se anúncio, para o público, e a tempo bêssica, foi em competição, Copa FFTL termina, quando continua a queda da taça 12 de novembro. O Instituto Hatene, o Instituto Hatene, o público Hatene, que é a Liga Executivo, com a Secretaria de Estado de Juventude e Esporto, com o processo da Rússi, com a Rússi, com a Rússi, com a Rússi Liga, né? E ainda, Sua Excelência, a Secretaria de Estado de Juventude e Esporto, com o permitido Tetev, o governo, se propõe na nossa taça 12 de novembro, para 2020, né? E o processo lá é lá, e tem que ter tempo, para que a Rússi, ele transfera a conta bancária Liga, né? Para que ele executa, né? E sobre o assunto, né? A Rússi da Rússi, ele confirma diretamente o diretor de finanças, né? Mas, infelizmente, a Rússi, o governo, quando ameaçou o presidente, informalmente, o presidente, a Rússi Batina, ainda não é? E tem que ter aquecimento, o lucro, a taça 12 de novembro. Entretanto, a comissão se traz a plano de registração para o clube Rússi Liga, de Rússi online e eletrônica, que não é fácil de controlar. Com o subsídio no prêmio para o Mananã em Sira, a comissão se continua a adotar a turma antes, né? E o processo, o trabalho que está acordado, a federação, a atividade da taça, a federação, né? E o fim, o início da semana da ONN, isso se anunciou, pronunciou no público para que tenha o processo, né? E o clube do CERNB, que agora atuou na competição, a taça FFT, né? A tobelema é registro, para a tabela é a recata que é a semana a rua, o semana todo, né? O processo registro, né? O processo registro, né? E a semana ainda, né? A tobelema é a verificação para os jogadores, né? A tobelema é a regra, né? E a registro, assim, tem a saída, a liga, liga, implementa até na tina, a liga, e tá tentando melhorar tanto o sistema, para quando a tobelema é a liga, né? O processo registro, né? o diretor de finanças, né? O processo registro, né? Mas, por exemplo, o processo registro, né? O canal, né? O processo registro, né? Muito obrigado. Campo, para a realização, tinta-se de novembro, tinha possibilidade de se ralou e a capital dele, no Mós e o município Balum, dependendo do orçamento. Nenito de Jesus, Zeri Madeira, reportagem da Esportiva. asil carabastra. Mistura, sete-se de novembro, Obrigado.